Depois de nove rodadas, o Red Bull Brasil sofreu a primeira derrota no Campeonato Paulista da Série A2. Na tarde deste sábado, a equipe perdeu para o São Bernardo por 1 a 0 no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Confira os melhores momentos da partida. Aos 17 minutos, o meia baiano cruzou da esquerda. O atacante Frontini ganhou do zagueiro e desviou de cabeça, mas a bola saiu à esquerda do goleiro Wilson Júnior. Aos 26 minutos, o lateral marinho Donizete cruzou da esquerda. Frontini cabeceou e o goleiro Wilson Júnior mandou para escanteio. O São Bernardo teve duas boas chances com meia badi. Aos 29 minutos, o jogador recebeu na entrada da área e chutou cruzado, mas a bola saiu à direita do gol de Gilvan. Aos 31 minutos, badi recebeu livre na entrada da área e chutou rasteiro, mas a bola desviou na zaga e saiu. O troco veio aos 35 minutos. O lateral marinho Donizete deu bom passe para Frontini, que dominou na entrada da área e chutou forte, mas a bola saiu à esquerda de Wilson Júnior. Aos 44 minutos, o meia baiano cobrou falta rapidamente no meio campo e quase surpreendeu o goleiro do São Bernardo. No início do segundo tempo, as duas equipes tiveram boas chances. Aos 3 minutos, o meia badi recebeu sozinho na área e chutou, mas o goleiro Gilvan fez grande defesa e evitou o gol do time do ABC. Aos 9 minutos, Marinho Donizete deu lindo lançamento para Leilson, que invadiu a área, tirou o último zagueiro da jogada e perdeu o gol incrível. Aos 33 minutos, o meia Juan cobrou o escanteio da direita, Dão desviou de cabeça e Wilson Júnior mandou para o escanteio. O gol da vitória do time da ABC saiu aos 36 minutos. O meia badi cobrou falta da entrada da área e acertou o ângulo do goleiro Gilvan. O Red Bull Brasil ainda lutou pelo empate. Aos 37 minutos, Guto soltou a bomba de fora da área e o goleiro Wilson Júnior mandou para o escanteio. Aos 41, o atacante Serginho cobrou falta da entrada da área, a bola bateu no travessão em cima da linha e saiu. Aos 46, o meia Juan cobrou falta para a área. A Leilson desviou de cabeça e fez, mas o árbitro marcou o impedimento. Mesmo com a derrota, o Red Bull Brasil segue na liderança do Paulista da Série A2 com 23 pontos. Na próxima rodada, quarta-feira, a equipe recebe o América, também no estádio Moisés Lucarelli. Após o jogo, o técnico Sérgio Guedes falou sobre a primeira derrota da equipe na competição. Nós tivemos oportunidades, tivemos uma predominância, tivemos domínio. Você precisa ser eficiente e fazer gol, cara. É algumas oportunidades muito claras. Não se pode perder gol num campeonato desse, da maneira pela qual a gente tem perdido ultimamente. E aí vem o castigo, né? Porque foi tudo... O adversário não fez nada, nós demos a bola, não fizemos a falta, só faltou a gente fazer o gol. Só faltou a gente fazer o gol. O mérito é dar batida, assim, do atleta.